Eu vim em paz. Olha, que bonita. Não tem nada a ver o que eles falaram. Ela parece um anjo. Um anjo que está chegando perto demais. Quem é você? O que venho fazer aqui? O que? Você está me deixando sem ar. Nunca te vi aqui antes. Obrigado. Eu preciso de ar para falar, né? Geralmente é assim. Você se parece comigo. Ah, é. Oi. Oi. Meu nome é Blue. É com B de bobo, L de lixo e U de urubu. Para de falar besteira. Burro, burro, burro. Vem, manda logo. Não temos muito tempo. Espera aí, espera aí, espera aí. Ah! Tá pronto? Para quê? Ah, ah, tá. Entendi. É, tô. Chega junto. Olhar de gavião. Beleza. Eu, hein? O que você está fazendo? Ué, ué, não era isso que você queria? É, peraí, só para não deixar o papo morrer, assim, é... O que você está fazendo? Eu estou tentando fugir. Ah, é... É, fugir, fugir. Era o que eu estava tentando quando eu... quando eu fui te beijar. Peraí, 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 peraí. Você achou mesmo que a gente ia se beijar? Não, 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 não. Acabei de te conhecer. Caramba. Eu acho que eles precisam de uma mãozinha. Eu sei que minhas penas são bonitas, mas eu não sou esse tipo de pássaro não, tá? E olha só, eu também não tive nada a ver com isso. Mas, é, eu confesso que a música é bem bonita. Majorly. Canta aí, Lionel. Nossa, tão rápido assim? Lionel Rich, sempre funciona. Vamos dar um pouquinho de privacidade a eles. Eu não sei se eu devo deixar o Blue lá sozinho. Não, 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 não se preocupa. O Silvio vai tomar conta deles a noite toda. E além disso, tá com a Jade. Socorro!